Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje. Bom início de semana para todo mundo. Deus abençoe os seus dias, nossos dias, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar com algumas informações importantes, tá bom, galera? Primeiramente, hoje, né, volta a preparação do São Paulo, mas dessa vez com foco em outra competição. Agora o foco é na Sul-Americana. Quinta-feira temos um duelo decisivo, jogo de ida das quartas de final contra a equipe da LDU, tá bom? Vamos falar de algumas informações importantes também, porque pode estar pintando uma bolada no São Paulo aí. O David Neres, garoto que foi revelado na nossa base, passou por seleção, passou por outros clubes aí. Ajax, Benfica, pode estar indo para a equipe do Zenit da Rússia. Eles enviaram uma proposta de 45 milhões de euros. E por que eu estou falando disso? É bom a gente ficar esperto, porque o São Paulo tem uma porcentagem nesta negociação e pode pintar uma bolada, alguns milhões aí, para os nossos cofres. E isso é muito importante, né, porque o São Paulo vem tentando aí conseguir pagar os jogadores que a gente tem, pagar as dívidas que a gente tem e, obviamente, fazer investimentos no futuro aí, para a próxima janela e fazer outras grandes contratações. Se a gente trouxe Lucas e Ramos, a promessa da diretoria é que era para que chegue aí outros nomes de peso. E essa negociação do David Neres pode ajudar muito. A premiação da Copa do Brasil, a própria Sul-Americana, né? Então, são questões que a gente fica de olho e traz essas informações aí para vocês. Na sua opinião, David Neres por 45 milhões de euros para o Zenit, tá beleza? Deixa aí nos comentários a sua opinião, fechou, rapaziada? Mas, obviamente, temos outras informações aqui sobre a janela, né? A janela está fechada, mas o São Paulo pode continuar trabalhando normalmente. Há exemplo do Eric, que chega em janeiro. Há exemplo de jogadores que podem sair, porque outras janelas estão abertas, né? Janela do futebol europeu, do futebol árabe, né? Então, tem muitas janelas ainda abertas, então nós podemos ter ainda saídas, beleza? Então, deixa aí a sua opinião, porque a gente vai falar agora sobre o Young, né? O goleiro das categorias de base do São Paulo, que recentemente renovou o seu contrato, né? Está esperando oportunidades, mas mesmo sem oportunidades pode deixar o clube. A expectativa é de que o São Paulo negocie o goleiro, né? Ele que é muito alto, tem mais de dois metros de altura, mas no profissional ainda não conseguiu a sequência, né? Os minutos que pede um goleiro. E eu espero que o São Paulo consiga essa minutagem para ele, porque não quero que aconteça o que aconteceu com o Lucas Perri. O Flamengo tem o exemplo de um goleiro que era da base do São Paulo, né? O cara hoje é titular do Flamengo e era da nossa base. Há exemplo de Ederson, há exemplo de outros goleiros aí. Acho que o Young pode ter minutos. Se ele não corresponder, aí já é outra coisa, né? Mas existe dentro do São Paulo uma expectativa de que o goleiro seja emprestado, tá bom, galera? Então, deixa nos comentários aí a sua opinião. E lembrando, além disso, né, temos ainda outras tratativas, né? O São Paulo, neste momento, age com muita cautela, começa apenas a observar, não enviou mais proposta para ninguém. Como eu falei, mesmo com a janela fechada, os clubes podem trabalhar normalmente, mas aí, por exemplo, chegadas. O jogador chegaria apenas em janeiro, a não ser que ele esteja livre no mercado. Aí ele já poderia chegar, mas tem que ver os prazos de inscrição também, né? Então, tem todo esse cuidado aí que o São Paulo segue trabalhando, né? Ontem nós trouxemos a informação aí do Barrios, né? O meio campista aí, meio atacante da equipe do San Lorenzo, camisa 10, que agora também atrai olhares do Fluminense. Tem o Santiago Longo, né? O volante aí da equipe do Belgrano, muito qualificado. O São Paulo também está interessado por uma possível ausência aí do Pablo Maia. O Luan caiu um pouquinho de rendimento depois que teve aquela lesão. Lá quando o Rogério Senna chegou a fazer um ano, né? Desde então, o Luan não foi o mesmo. É um jogador que tem muita identidade com a gente, a torcida gosta bastante, mas caiu muito de rendimento. A gente sabe que é por conta da lesão, falta de ritmo e tudo mais. Então, o São Paulo busca aí um eventual substituto para o Pablo Maia. E o Longo é um desses nomes aí que o São Paulo está, como eu disse, observando. Assim como também o Barrios e algumas outras peças. Mas, já confirmada pela própria diretoria, né? Alguns nomes chegarão sim e o São Paulo já trabalha com isso. Mas, saídas também serão confirmadas, né? A expectativa é de que saia mais crias da base, né? Como a gente trouxe a informação ontem, além do Yang, né? O Yang pode puxar esse bonde aí, vamos dizer assim. Mas, temos expectativas aí também em uma venda do Luan. Temos expectativas aí em venda do próprio Pablo Maia, do Beraldo. Aí tem outros jogadores, né? Tem o Nestor, tem o Natan, tem o Wellington, né? Tem muitos jogadores de Cotia. Tem o Rodriguinho, tem o Pedrinho. E a gente fica aguardando aí para trazer essas informações para vocês. Então, o São Paulo vem tentando ajeitar a casa com essa classificação para a Copa do Brasil. Deu uma ajuda muito grande, né? Só de chegar na final, mas, obviamente, a gente vai em busca do título. Esse título, na minha opinião, é muito possível. O São Paulo está preparado. O Flamengo ontem fez um bom jogo, mas o Flamengo tem muitos problemas defensivos. E eu acho que o São Paulo pode explorar isso. Ontem, o Flamengo sofreu dois gols da equipe do Coritiba. Um pênalti besta nas costas do Felipe Luiz, que entrou como titular ali. E o segundo gol em uma falha do sistema, né? A bola passa, o Fabrício Bruno falha, o goleiro falha e o Edu, atacante do Coritiba, que era do Cruzeiro, fez o gol livre. Então, são pontos que a gente já começa a ver no Flamengo, né? O Flamengo tomou três gols para o Olímpia de cabeça e foi eliminado da Libertadores. O Flamengo tomou esses dois gols aí do Coritiba, que, na minha opinião, foram gols bestas. Então, é bom a gente ficar de olho. É muito possível a gente vencer essa Copa do Brasil. E aí, a gente vai embolsar mais de 70 milhões de reais. Aí é coisa linda, hein, rapaziada? Aí, a gente já volta para uma Copa do Brasil e a gente já tem uma certeza de outros grandes investimentos. Obviamente, a gente trabalha também para a permanência do Lucas em 2024. Como está a sua expectativa aí para a Copa do Brasil? Dá para ganhar do Flamengo? Lembrando que nós teremos o sorteio. Então, no próximo vídeo, a gente vai trazer as informações do sorteio para vocês. Se o jogo de ida será no Morumbi ou se o jogo de volta será no Morumbi, eu prefiro decidir em casa, né? O segundo jogo em casa. Você prefere o primeiro ou o segundo jogo aí no nosso mando? Deixa aí nos comentários, como eu disse. No próximo vídeo, a gente traz essas notícias sobre o sorteio entre São Paulo e Flamengo, porque agora o foco é na Sul-Americana. Como eu disse, preparação do São Paulo ontem não teve. Apenas jogadores aí que estão retornando de lesão. Então, eles fazem trabalhos específicos. Trabalho com a fisioterapia, trabalho com a preparação física, né? Então, hoje tem o treinamento, amanhã tem o treinamento, quarta também tem treinamento e quarta tem a viagem, tá bom? Lembrando que São Paulo joga quinta, depois volta e viaja de novo, porque domingo tem outra partida pelo Campeonato Brasileiro. A primeira rodada do segundo turno ainda não acabou, muitas surpresas, né? Hoje ainda temos Goiás e Atlético Paranaense. Então, amanhã a gente traz uma perspectiva de uma retrospectiva sobre como termina este primeiro turno. Lembrando que ainda tem partidas atrasadas, né? Então, mais um retrospecto aí. O São Paulo praticamente não se mexe, né? Tá muito equilibrado do segundo colocado até a gente, mais ou menos, ali em questão de pontuação. Tirando o Botafogo, que tá muito acima. E tirando os times que estão brigando contra o rebaixamento. Tá um equilíbrio muito grande ali, tá bom, galera? A gente vai trazer também, nos próximos vídeos, um retrospecto de como chega a LDU. A LDU é uma equipe muito tradicional, equipe que já venceu aí as competições do nosso continente. A gente recentemente contratou o Paolo Guerreiro, né? O centroavante que todo mundo conhece aqui no Brasil. Jogou no Corinthians, no Flamengo, Internacional e também na equipe do Havaí. A LDU estava no grupo do Botafogo, nesta mesma Copa Sul-Americana. Então, a gente vai trazer alguns pontos fortes dele pra gente já começar a se habituar pra essas duas partidas, né? Pra esta quinta-feira e pra semana que vem, quando o jogo de volta será no nosso estádio, beleza? Como que tá a expectativa de vocês? E, rapaziada, como prometido pra todo mundo aí, pra quem tá chegando agora e não sabe, ó, a gente manda um salve aqui pra todos vocês que estão nos assistindo. Basta você deixar nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom? Então, se quiser receber um salve nos próximos vídeos, não esquece, a gente vai começar o salve aqui de hoje, ó. Sou de Teresina e moro em Fortaleza. Amor ao meu São Paulo desde 1991. Josiel Mota, é isso? Josiel Mota, um salve pra você, Josiel Mota. Salve, Nação Tricolor, pedindo um salve aqui, ó. Samu Miller, é isso? Samu Lima, Manaus, Amazonas, Brasil. Então, um salve pra todo mundo aí, ó. Iago Souto, um salve pra você também. Osmar Dias, mandando um salve aí, ó. Fala, alemão, beleza? Marcio Souza, 8647. Um salve aí pro Marcio Souza. Então, ó, Antônio Batista. Fala, alemão, curta muito o seu trabalho. Manda um salve aí, Antônio Adão de Piracicaba. Salve, alemão, Richard. KJ Richard, é isso? Então, mandando um salve pra toda a rapaziada aí que tá pedindo. Quem mais aqui, ó. Sou do Rio de Janeiro. Salve, alemão. Ned Guimarães. Tenho sonho de ter uma camisa de São Paulo Futebol Clube. Um salve aí pra vocês. Olá, alemão. Manda um alô aí. Sou do Ceará, mas estou residindo em Minas Gerais. Anderson Rodrigues. Um salve. Cide Newton. Não perca um vídeo seu. Você é muito bom. Muito obrigado, Cide Newton. Um abraço. Fábio de Bauru. É nóis, alemão. Salve pra você, Fábio. Quem mais aqui, ó. Toda rapaziada. Boa noite, alemão. Sou o Roberto de Barra, da Estiva, na Chapada Diamantina, na Bahia. Muito obrigado aí pelo salve. Todo mundo aí, ó. Gente do Brasil inteiro. Bem legal. De Manaus, da Bahia. Gente daqui de São Paulo, né. Eu sou de São Paulo. Salve, alemão. Sou de Sorocaba. Cássio Viviane. É isso? Salve pra você. Salve, alemão. Sou natural de Piracuruca. Como é? Piracuruca. Piauí. Moro em São José dos Campos, em São Paulo. Valeu. Pertinho daqui da gente, ó. Salve, alemão. Cido Correia. São José do Rio Preto, São Paulo. Salve pra você. Salve, alemão. Sou de Maceió, Alagoas. Eu te acompanho todos os dias. Jackson Silva. Salve. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho aí. Alemão. Mande um salve pra mim aqui em Amarante do Maranhão. Isael. Salve pra Maranhão aí. Pro Isael. Alemão manda um salve pra mim. César Oliveira, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Salve pra galera aí de Pernambuco. Sou de Fortaleza, Ceará. Sou tricolor desde 1990. José Roberto Moraes. Mais velho que eu aí. Sou de 98, hein? Salve, alemão. Sou de Urucara. Amazonas. É isso? Falei certo? Desculpa aí. Peço desculpa se falam a pronúncia às vezes errada, que é muito comentário. Salve, alemão. Alexandre, de Santa Catarina. José Roberto Comanete, de Ribeirão Preto, São Paulo. Manda um salve, Claudinei, de Maringá, no Paraná. Então, Kijing, na Bahia. Atevaldo Santana, em Kijing, Bahia. É isso? Oi, alemão. Sou de Boa Vista, Roraima. Manda um salve aí pra mim. Aldenor Batista. Então, salve pra Roraima aí. Salve, alemão. Sou de Marília. Marília, aqui em São Paulo. Roberto Brás. Salve pro Roberto Brás aí, de Marília. TTI, né? Torcida independente aí, de Mojiguassu. Um salve. Roberto Bispo, Conceição, na Bahia. Quem mais aqui? De Brasília também. Então, salve pra todos vocês aí. Fechou, rapaziada? Então, se vocês quiserem ganhar esse salve aí, não esquece de deixar os comentários aí. O seu nome nos comentários e a cidade de onde você está falando. Fechou, rapaziada? O vídeo de hoje está chegando ao final, mas como prometido, os próximos vídeos vão ter muitas novidades sobre sorteio, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro também, muita coisa acontecendo. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de, se você não for inscrito, se inscrever no canal e deixar o like pra estar fortalecendo o nosso trabalho. Vou ficando por aqui. E volto mais tarde. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!